Tudo por Calypso. Calypso vira minha. Agradeço esse amor de Serra e Duda. Já falei o que mais? E aí, Ico? Mas eu já falei, já falei. Deusa do Calypso. O que é isso? O que é isso? Não passa isso, eu cheguei nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O que acontece na vida de todo mundo? Chega aquela pessoa que joga pra baixo? Eu vou falar uma coisa. Vai você, pai? Vamos dar de praia de 10 anos também. Graças a Deus, pai. E chega, seu dano e não deixa ele parar você não, viu? E aí, seu dano e não deixa ele parar.